Eu soube que no Natal as crianças ganharam presentes. Mas é claro que ganharam. Seu fiapo, quem mantém o instituto é uma fundação, não é? É essa, senhora. Mas não foi a fundação que deu os presentes. Sei. E o senhor? O senhor é diretor há quanto tempo? Eu fui escolhido há uns quatro anos. De dois em dois anos a fundação tem uma votação e eu já emplaquei duas. E quando é que é a próxima votação? Não. Escuta aqui. Que papo é esse? Por que toda essa curiosidade? Você está querendo tomar o meu lugar, dona Neyri? Imagina. Vou me casar. Dá licença. O que é que esse velho está fazendo aqui de novo? Por que ainda, dona Elisa? Ele não pode entrar? Mas imagina, mas é claro que pode. Sempre. Pois não, tio Zé. Eu queria falar com dona Miriam. A senhora tem tempinho, faz favor. Claro, tio Zé. Para o senhor eu tenho sempre tempinho. Com licença. Dá licença. Dá licença. Sabe que, dona Miriam, eu precisava pegar ela e dar uma volta com ela aqui na rua. Sabe o quê? E eu preciso muito falar com ela. Se eu pedir para eles, eles não vão deixar. Eu acho que se eu der uma forcinha, eles deixam, tá? Espera aí. Sim, sim, sim. Sonho meu, sonho meu, tudo pode acontecer. É só acreditar na vida, acreditar na sorte, tudo pode ser. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, eu posso tudo o que eu sonhar. Se eu levar a vida a sério, se eu fizer direito, se eu acreditar. Aleska, este moço aqui, meu amigo, chama-se Sr. Lucas, que conhece você. Oi. Oi. A gente vai ficar aqui? É, vamos ficar, sim, sabe? É que, esse meu amigo, sabe, Sr. Lucas, ele quer falar com você. É, por quê? Porque o tio Zé fala muito em você. Eu também falo muito dele. O tio Zé é o meu melhor amigo, sabia? Deve ser ótimo ter uma amiga assim, que nem você. Ah, você também pode ser meu amigo. Toca aqui. Tudo bem. Mas só que eu adoro abraçar os meus amigos. Você sabe meu nome, Lucas? Sei. Carolina. Mas você gosta que te chame de... Laleska. Sabia que você é legal. Só que uma pessoinha assim, como você. Legal também. Se você quiser, você pode voltar sempre. Eu te apresento os meus amigos, os do orfanato. Eu vou voltar, sim. Para a gente se divertir muito. Eu vou trazer presente para você. O que você gostaria de ganhar, Laleska? Eu gosto mesmo é de ver meus amigos. Eu gosto de conversar. De contar segredo. Então vem cá comigo. Então, me conta um segredo bem grande. Tá. Mas não pode contar para ninguém. Promete. Tchau.